3, 2, 1, GO! São a galera aqui do Channel! Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, ao nosso Channel. Vocês sabem onde é que eu tô hoje? Isso aí, Luanda, Austrália... Vou deixar pra vocês tentarem adivinhar onde é que eu tô aqui hoje. A gente descobriu aqui uma bancada. Olha, dá uma sacada aqui. Olha como é reta essa bancada, galera. E a gente desconfia que aqui, com a ondulação certa, a gente vai arriscar amanhã, tá? Não temos previsão de ondulação, mas a gente acredita que um pouquinho mais de água aqui em cima, onde a gente tá, e a ondulação certa, a gente vai conseguir pegar uns tubos aqui alucinando! Olha o banho! E eu vou trazer vocês aqui no Channel comigo e com a galera que vem comigo, vem o Jardel, vem a Clara. A gente vai ver se realmente vai quebrar os tubos aqui em cima. Vocês vão se deliciar com a gente nesse paraíso de água transparente aqui no Ceará. Já descobriram onde é? Comenta aqui embaixo se tu sabe onde é. Se tu não sabe, subscribe e se inscreve porque esse canal respira bodyboard all the time, né? Vou ficar explorando um pouquinho mais e vou deixar vocês curiosos aí. No final do vídeo eu digo onde é. Ó, eu acho que na cheia aqui quebra uma direita em direção àquele canal ali e que também quebra uma esquerda mais curta, porém passando por cima de toda essa bancada aqui. e aqui já é fundo, então ela para ali. Eu acredito que vai ser incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Salve, galera do Channel. Então, vim testar a lajezinha. Bora ver se funciona. Não temos ondulação. Tivemos que sair de casa de madrugada para curtir essa laje. Mas tem qualquer coisa. Dá para brincar. Pelo menos vocês vão mergulhar com a gente no mar transparente e com as pedras. Vamos lá, vamos brincar. Tchau, tchau. Então galera, entramos. Incrível, né? Acabei de pegar um tubo muito bacana para a direita. Como está muito seco, a onda é mais direita. Ela forma ali. Ela chupa ali naquela bancada. Olha, Clara. Vai, estica, estica, estica. Para dentro. E é isso. Por enquanto a gente vai ficar nessa direita aqui. E eu vou mostrando para vocês como é o desenrolar dessa laje. Como aqui está muito raso. O primeiro lugar que a onda chupa é aqui. Aí a segunda sessão é lá atrás. Dá uma sacada aqui. E aí. 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 a vantagem para o fotógrafo é o seguinte. A vantagem para o fotógrafo é o seguinte. O camarada fica em pé na bancada esperando. Esperando. a galera vir. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. As grandes. Essa água todinha chupa. E fica só um estado de futebol. Dá não. E aí. 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 A gente não encaixou o moment do mar. O time do mar. Em cima dessa bancada aqui. Mas tem um potencial incrível. Desliguei a GoPro por alguns instantes. A gente pegou alguns tubos. Mas muito difícil. Muito peixe. Muito raso. E aí. Talvez num outro momento. A gente consiga mostrar pra vocês. O real potencial dessa bancada. Hoje. Assim. A bancada é a esquerda. Mas hoje está total direita. Esquerda que eu digo pro bodyboard. Direita é mais aberto. Tipo pro surf. O tubo da esquerda. Tá muito pequeno. O cara tomando a pílula do Chapolin colorado. Ainda não é capaz. Pô. Tá vendo um ataque de peixe. Pô. Tá vendo um ataque de peixe. E aí. É o que é? Manobra, manobra É meus queridos amigos, acho que foi O vento já começou a entrar A aguinha tá dando aquela baldeada Essas imagens que vocês viram minha aí Jardel Lima Eu acho que não ficou legal não Mas ele tá dizendo aqui que foi a da vida Obrigado por estar aqui nesse channel Obrigado por ter dado like Vou ficar filmando Jardel aqui até a bateria acabar E é isso, em outra oportunidade A gente vem pra esse pico Numa condição melhor, acredito que na maré cheia secando Aqui seja o pico, o mar ideal Enfim Foi uma experiência Trouxe vocês comigo e é isso Raso não Estou com muito Estou com muito Só foi uma sessão Não valeu Vamos fazer isso